isso sim, daí eu comecei a fazer crossfit daí a Thalia começou a fazer crossfit comigo foi super legal, tipo eu comecei a gostar, né? começaram a rolar outras coisas não juntas mais, mas a gente faz agora eu fiquei parada um tempo mas eu quero voltar logo você também gosta, assim, de exercício de ter essa rotina, assim, mais ou não? cara, gosto eu me sinto muito bem fazendo exercício depois que eu conheci o crossfit tipo, me tornei um hétero top, assim que vai de regatinha que eu vou lá e faço assim, ó troca, troca troca a lâmpada, troca aqui não, mas é me sinto muito bem, gosto de andar de bike mas eu não tenho muito uma rotina quanto a isso eu queria ter, inclusive, um pouco mais tipo, tá comprometida comigo mesmo mas é qualquer motivo, eu puta fica pra próxima então tchau!